Bem, nós estamos aqui de novo na E-Sport, em Miami, Flórida, e esse é o Carlos, que trabalha aqui na E-Sport. Carlos, você é casado com brasileira, né? Eu sou casado com brasileira. É, de onde ela é? Ela nasceu em Santos. Ah, é? Estou até mais ou menos, até os 15 anos em Santos, e daí foi trabalhar a... São Paulo. A São Paulo, certamente. Está casado há muito tempo? Estou casado com ela há um ano e sete meses. Um ano e sete meses. Bom, está bom, né? Foi o melhor. Aqui, quem não é brasileiro é casado com brasileira. Já viu que o negócio é legal. Agora, Carlos, você vai me mostrar um tênis que é o Reebok Novo Pump, para corridas, né? Sim. Então, vamos lá. Ele entende em português, é claro, casado com brasileira, não se não entende em português. É esse tênis aqui. Vamos lá. Um dos últimos modelos... É para corrida. É um Reebok especialmente para correr. Sim. As características deste tênis vêm com uma câmara de aire que você, ao aplastar, vai inchando-se de aire por dentro. Por dentro. Certo. Ok. O seu lado é apto para correr também, não? Sim. Vem também com uma... Isso aqui é para absorver o choque do calcanhar. Você tem o pump do lado direito, para encher esse lado do tênis. E tem este pump para encher esse lado, que cada um pisa de um jeito, tá? Cada um pisa de um jeito. É muito transado, muito bonito. É um lançamento, ninguém viu ainda, eu tenho certeza, e custa R$ 129,95 aqui na eSport. São sete endereços para você aqui no downtown de Miami, sempre um pertinho do seu hotel ou da loja que você vai visitar. eSport, é essa marca aqui. Quando você vier para Miami, procure a eSport. Você vai comprar um belo de um tênis, num belo de um preço. Não se esqueça de vencer. Não se esqueça de vencer.